Então vamos lá Agora que iniciou a gravação Eu vou pedir para quem já escreveu o nome Por favor escreva novamente O nome completo, completinho e a série E o número também Porque a partir de agora eu tenho acesso ao chat E salvo também Então mesmo quem já escreveu Por favor faça de novo E vamos dar início a nossa aula Enquanto a galera vai fazendo isso Pode passar, Luan Então a nossa aula vai ser um pouquinho Sobre problemas ambientais contemporâneos Eu sei que a gente já falou bastante Nos formulários, já tem bastante atividade De vocês Tem o artigo de opinião Tem o mapa mental com os cinco impactos ambientais Que mais caem no Enem Tem a atividade do Padlet Que a gente fez lá baseado Na obra do Sebastião Salgado No lixo extraordinário Mas eu vou tratar Hoje De uma forma um pouco mais técnica A aula vai ser um pouquinho mais teórica Hoje Mas a gente vai tratar Da Da questão dos impactos ambientais Nas diferentes regiões do Brasil Como os impactos ambientais Influenciam a vida De alguma forma Desses ambientes Vai ser um viés Um pouco diferente Daquilo que a gente tratou até então Beleza? Pode passar, Luan E antes de começar Eu vou indicar para vocês Depois eu vou mandar o link No grupo do WhatsApp Para vocês Um vídeo Tem 20 minutinhos do vídeo Mas é um vídeo muito interessante Tratando dessa questão Do lixo Do consumo O nome do vídeo É A história das coisas É uma versão brasileira É uma versão traduzida Então É um documentáriozinho De 20 minutos Onde a apresentadora Faz um estudo De tudo que é produzido No planeta E para onde que vai Porque A gente tem Utiliza um termo Que é o Jogar fora Mas não existe fora No planeta Terra Né? Tudo que a gente consome Tudo que a gente Vende Ou tudo que a gente descarta Vai para algum lugar Inevitavelmente Então esse vídeo Ele traça essa linha Ele traça essa linha Do O que compramos O que consumimos O que descartamos E para onde vão Essas coisas que descartamos E muitas vezes também O Por que descartamos? Por que que hoje em dia O A Apple Lança um celular A cada A cada ano? Por que que a Samsung faz a mesma coisa? Por que que as lâmpadas Queimam? Ela traz essa reflexão De Como nós somos Como nós nos tornamos Consumistas Beleza? Eu vou mandar um link Para vocês É um vídeo bem interessante Para reflexão E para próximas discussões Também Nas nossas próximas aulas Reparem o seguinte Eu não sei se tem mais Mas antigamente Era muito comum Nas casas das pessoas Mais velhas Provavelmente dos avós De vocês Ter um móvel Muito antigo Um móvel Que era da mãe dela Um móvel Que era do avô Enfim Um móvel Talhado Feito à mão Com madeiras nobres Móveis Que duravam 30, 40, 50 anos Em perfeito estado Atualmente Esses móveis Não são mais feitos Não são construídos E existe um motivo Para que eles não sejam Então Troca-se os móveis Da cozinha Troca-se os móveis Da sala E os móveis São sempre trocados Rotineiramente E existe um porquê Existe Toda uma estrutura Por trás Dessa situação De troca E para onde vai Esse armário velho Para onde que vai A bateria Do meu celular antigo Do meu celular Samsung Galaxy 001 Se agora Já tem o X Não sei quanto Né Dez vezes Mais potente Mas aquele outro Que foi feito Em algum lugar Ele está Porque de novo Não existe Jogo lá fora No planeta Ele está Em algum lugar Aí do planeta Beleza Mas eu vou Passar o link Para vocês Depois Pode passar Então vamos lá Então eu vou tratar Dos biomas brasileiros Já vai ser um pouquinho Uma aula Um pouco Geografia Junto Mas eu vou dar As características Dos nossos biomas E quais são Os principais Problemas ambientais Que esses biomas Afetam Ou São afetados Por quais Problemas ambientais Vocês vão perceber Que em alguns lugares Existem Relações diferentes Né Então vamos lá Para quem chegou agora Se identificar No chat Então vamos lá Bioma Bioma É uma versão Resumida De ecossistemas Então Quando eu junto Fauna E flora Muito parecidas Em um determinado local Eu chamo esse local De bioma Calma aí Para Boa tarde Boa tarde Quando eu tenho Quando eu tenho Quando eu tenho Informações Da fauna E da flora Uma localização Geográfica Características Muito parecidas Isionômicas Isionômicas Isioiso Significa igual Eu chamo isso De bioma Eu vou mostrar Para vocês Alguns biomas Brasileiros A Mata Atlântica O bioma Amazônico A Caatinga O Cerrado O Pantanal E o Pampa Pode passar Então vamos lá Primeiro o bioma Brasileiro O bioma Amazônico Prestem atenção Nessa questão Porque Logicamente Existe uma relação Entre o bioma Amazônico E a floresta Amazônica Mas o bioma Ele não está Restrito Ao estado Do Amazonas Tá Amazonas é um estado Que tem Dentro dele O bioma Amazônico Mas O Pará Tem o bioma Amazônico Também A Bolívia O Peru O Suriname A Venezuela Os países Da Da América Do Sul Que estão Mais próximos Da região norte Eles possuem Esse bioma Também Amazônico Tá Então existe O Amazonas Estado E existe O bioma Amazônico Tudo bem? Então Ele está no mapa A localização Aí eu tenho Três fotos Aí do Bioma Amazônico Essa floresta Mais fechada Mais densa Muita água Né? Bastante Biodiversidade E uma característica Que a gente Não fala pouco Que é o fato Do solo Não ser rico Em minerais Ser um solo Pobre Como é que a floresta Se alimenta? Além Daquela Apresentação Que eu mostrei Para vocês No vídeo Né? Dos substratos Que vêm Dos sais minerais Que vêm Das Das salinas Do continente Africano Né? As próprias Folhas Das árvores Quando elas Caem Por ação Dos decompositores Alimentam As novas Árvores Para Como Alimentam As novas Árvores De substrato Então É um Chão Forrado De folha Tá? Pode passar Então Vamos lá 40% Do território Brasileiro É uma floresta Tropical Que ela Próximo Da linha Do Equador Né? É uma floresta Com grande Biodiversidade Ou seja Tem muitas Espécies Tanto de plantas Quanto de animais Algumas Espécies São Endêmicas Ou seja Só são encontradas Lá Algumas espécies Tanto de plantas Quanto de animais Só são Encontradas Nessa Nessa região É uma região Com muita água É uma Bacia hidrográfica Muito grande Né? A maior Bacia hidrográfica Um rio Com mais de 7 mil afluentes Ou seja Rios que deságuam No rio Amazonas As árvores São árvores De grande porte Essa floresta Mais fechada Muito quente Muito úmida Então é aquela floresta É o rio mais tranquilo De a gente compreender Quanto mais fechada A floresta Mais se parece Ou mais a gente Identifica a floresta Amazônica Como eu disse Tem uma grande biodiversidade Uma fauna Muito rica Uma flora Muito rica Então aí eu tenho Alguns exemplos De animais Preguiça Sagui, tamanduá Jaguatirica Onça-pintada Aí tem os peixes Né? Que são muito conhecidos Também Piranha, piraiucu Sucuri, bugio Botulho de rosa Que inclusive Permeiam o folclore Deles lá Árvores muito grandes Também Andiroba Andiroba Cupunha Saí Seringueira Móli No cedro Sabaúma E castanheira Então tanto a fauna Quanto a flora É bem diversa Tá? Então floresta fechada Muito quente Muito úmida Muita água também Árvores grandes Folhas grandes Floresta amazônica Ou bioma amazônico E quais são os problemas Ambientais Que o bioma amazônico enfrenta? O primeiro tem o desmatamento Ilegal e predatório Aquele desmatamento Que não é Permitido por lei Aquela Extração De material Que a lei Não permite Seja ele Pelo motivo que for Para a expansão De um determinado Território Para Retirado De algum produto Da floresta A lei Permite Algum desmatamento A lei Permite Algumas Situações De exploração Da floresta Mas um dos problemas Ambientais que ocorrem Nela É que Essa lei Muitas vezes não é cumprida É cumprida Parcialmente A pessoa A pessoa tem Possibilidade Ou é permitido por lei Em um determinado Território Para ele Desmatar Ou trabalhar Nele E ele expande Esse Território Até por falta De fiscalização Problemas com madeireiras Porque tem muita Árvore nobre lá Árvore que constrói Aqueles móveis Que eu falei Que tinham A possibilidade De serem mais duradouros Móbilo Por exemplo Árvores que Trariam Uma Uma nobreza Ou encareceriam Esses móveis São retirados Da floresta E são Árvores com Difícil Reflorestamento Porque são árvores Que demoram Muitos, muitos anos Para serem Cultivadas E crescidas Ou crescer Queimada Na floresta Para aumentar A área de cultivo Lembrando lá No início Gente Eu já perdi A relação do tempo Eu não me lembro Se foi no início Desse ano Ou se foi no final Do ano passado Várias queimadas Que a gente Que a gente Teve Na época Da floresta Na floresta Amazônica Na época não Na floresta Amazônica As queimadas Elas tem Um Um potencial De crime Porque Devasta Uma determinada Área A floresta Demoraria Anos e anos E anos Para se recuperar Então essa área Queimada Acaba sendo Utilizada Para cultivo A biopilataria Que é Um grande problema Na floresta Amazônica Pesquisadores De outros Países Pesquisadores Que trabalham Para grandes Laboratórios Ou para grandes Empresas Fora do país Ou até dentro Do país Sem Passar Pelos marcos Legais Necessários Retiram Informação Da Floresta Amazônica Realizam Ou fazem As patentes E vendem Esses produtos Como se fossem Deles Então isso é Chamado de Biopilataria Por exemplo Descobre O princípio Ativo Que existe Numa determinada Semente Que O governo Os laboratórios Devidamente Licenciados Não conseguiram Descobrir Esses outros Laboratórios Ou empresas Fazem isso De forma Ilegal Fazem a patente Ou dizem assim Nós descobrimos E A partir desse momento Esse material Passa a ser dele Então ele tem O poder De comercializar Uma grande Um grande Saiu Por algum tempo O cupuaçu Parece que aconteceu Algo do tipo Não se sabia Muito bem O que Tinha No cupuaçu O porquê O cupuaçu Era tão importante E Foram empresas De fora Que descobriram Os princípios Ativos Do cupuaçu Que hoje É vendido Em larga escala Mas Antigamente Não era assim E de uns anos Para cá Dos últimos anos Começou-se a desmatar A floresta Para a criação De pasto Para a agropecuária Então existiam Regiões específicas Onde se criava Gado E esse gado Passou a ser criado Em várias outras regiões Inclusive Na Amazônia Pode passar Gente, de novo Essa aula vai ser Assim um pouquinho Mais técnica mesmo Mas se alguém tiver Alguma dúvida Só abre o microfone A gente Eu abro o espaço Se alguém tiver Alguma contribuição Fiquem à vontade Viu? Caatinga A caatinga Pessoal Significa Ca Ca Significa Branca E tinga Mata Então seria A palavra Intuplicarani Mata Branca Ou seja Não tem mata Essa região Que compreende O nordeste brasileiro Mas percebam Que na linha Na localização Em amarelo Aqui nesse Em um dos mapas Em vermelho No outro Ela não encosta Na parte litorânea Então é A região Mais seca Do nordeste Brasileiro Tá Pode passar Aí eu tenho Três representações Do Da caatinga Acredita-se Geologicamente Que essa região Em algum momento Da história Geológica Do nosso planeta Tenha sido Coberta por água Seria Estaria Abaixo Do oceano Principalmente Por essas Formações De rocha São formações Típicas De fundo De Oceano Mas com o passar Do tempo Houve uma elevação Desse território E a água Saiu Pode passar Então já Um pouquinho Menor 10% Do Território Brasileiro Tá no sertão Do nordeste Então Bahia Ceará Pernambuco Não contando Com o litoral Mas seriam Regiões Mais secas Um clima Semiárido Volta um Para mim Por favor Luan Isso A vegetação Ela é Adaptada A esse ambiente Para o ambiente Com uma quantidade Menor De água Então O que as plantas Precisam ser? Elas precisam estar Adaptadas A uma quantidade Menor De água Então percebam Que Elas não tem Muitas folhas E tem Muitos cactos O cacto Tem a capacidade De Absorver E armazenar Água Então toda A vegetação Da catinga Ela tem Esse aspecto Meio Seco Ela Tem Esse aspecto Um pouco Mais Ressequido Em alguns lugares Ela está Riscado Tem esse aspecto Meio A vegetação Em cima Um aspecto Meio feio Não tem aquele Verde Vistoso Bonito Isso Então vamos lá Então as plantas Elas Elas se adaptaram Ou estão adaptadas A esse ambiente Não tem Grandes árvores Não é uma floresta Fechada Percebam lá Que as árvores São Passadas Entre uma Entre uma E outra Não é uma floresta Densa Porque Como tem pouca água Tem muita Competeção Por água Também tem Bastante Que é uma biodiversidade Interessante Também Alguns animais Endêmicos Que a gente chama Também só são Encontrados lá Também não tem Um grande Predador Um grande animal Vivendo lá Provavelmente Por conta Da escassez De água Eu não vou citar Um por um não Tá Mas Árvores pequenas Galhos retorcidos Bastante Cacto Caatinga Pode passar Então quais são os problemas Ambientais Vamos lá Como é uma região Onde Houve Ou não houve Tanto interesse Como Na floresta amazônica Ou na mata atlântica O que que acontece Basicamente O grande problema ambiental Que aconteceu lá É baseado Ou foi baseado Na ação do homem O homem modifica Na natureza Para viver lá Então o que acontece Eles começaram a Destruir A vegetação nativa Para poder construir Os seus sítios Para poder Sobreviver Então os problemas Ambientais Que existem lá Basicamente São Por conta Da ação do homem Modificando a natureza Professor Licença Licença Desculpe Interromper É Mas foi tipo assim Não pode ser tipo Um pouco de causas naturais Também Ou foi 100% Da ação do homem Então vamos lá É É uma coisa Relacionada A outra Por ser um ambiente Com escassez de água Muito quente Não houve interesse Em Povoar Não houve interesse específico Vamos povoar Ou vamos explorar Essa terra Então o que acontece Os impactos ambientais Que são causados lá Por ser uma região De difícil acesso Por ser uma região Mais complicada De se viver Os problemas ambientais De modo geral Que ocorrem lá São por conta Da mão do homem Vou dar um exemplo Para vocês Dentro da Caatinga Existe uma região Chamada Chapada Diamantina Que na época Do Império Ela Descobriu-se Que lá Existiam Algumas pedras Especiosas Grande parte Dos rios Ou uma parte Dos rios Que Da Chapada Da Chapada Diamantina A extração De pedras Ou de minério Foi tão grande Que já não existem Peixes lá Muitos rios Não tem Peixe nenhum Porque de tanta Máquina Máquina não De tantas pessoas Trabalhando Máquinas vieram depois Mas de tantas Modificar tanto Aquele rio De tanto Impacto Que foi causado Não existem Peixes lá Mas Os impactos ambientais Começaram Porque não era Uma região Atrativa Talvez se torne Uma região Atrativa E talvez Daqui a alguns anos A gente Trate isso De uma forma Diferente Por conta Da transposição Do rio São Francisco Vai ser uma região Que vai receber Uma quantidade De água maior Ou que em alguns locais Já está recebendo Uma quantidade De água maior Então Tornou-se uma região Mais atrativa Para Plantio Por exemplo Para Trabalhar a terra Para Agricultura Para grandes Agricultores Trabalharem Então talvez Daqui a alguns anos Ela surja Com novos Impactos ambientais Diferentes Desses que nós Temos Atualmente Beleza? Beleza Beleza Pode passar Então agora Eu tenho O Cerrado Cerrado Região Centro-Oeste Pedacinho Da Bahia Pedacinho De Minas Predominantemente Goiás E Tocantins Consegue localizar Então na região Centro-Oeste Eu tenho O Cerrado Pode passar Tá Na verdade As fotos Estão Passa mais um Para mim Por favor Que aquelas fotos São da Catinha Eu vou Eu vou Eu vou Achar as fotos Aqui E vou mandar Para vocês Novamente Tá Aquelas fotos São da Catinha O Cerrado Sabe quando a gente Assiste aqueles Documentários Do Discovery Channel Na África Nas savanas Africanas Eles lembram Aquele Aquele Bioma Então eu tenho Uma quantidade De De grama Não tem Muitos É Árvores Grandes Também Arbustos Menorzinhos Então parece Mais aquele Descampado Aqueles Ambientes Mais abertos Parecido Com as Savanas Africanas As Árvores Tem as Raízes Mais Ruangas Para que elas Consigam absorver A água Logo que a Água Caia No Solo Então não são Raízes Profundas Para tirar A Água Do fundo Do solo As raízes Se espalham Mais pelo Ambiente Grande Biodiversidade Também Então Muita Fauna Muita Flora Diferente Endêmica Também Alguns animais Algumas plantas São vistas Lá E uma Característica Importante É a Seguinte No Cerrado O Fogo Ou as Queimadas Nem sempre São ruins Ao contrário Do que acontece Na floresta Amazônica Acontecem Queimadas De forma Natural Inclusive As queimadas Naturais Que acontecem No cerrado São benéficas Algumas Sementes Só conseguem Germinar Quando a Casca dela É tostadinha Por fora A planta Não consegue Sair da semente Com a semente Seca Então Esse fogo Vem Queimam um pouquinho Essas sementes E essa semente Consegue germinar Pode passar De novo O problema Ambiental A ocupação Humana Talvez Havia sido Uma das regiões Que mais Sofreu Para se adaptar A ocupação Humana Então Primeiros Incêndios Naturais Que na verdade Não é um problema Ambiental Se acontece De forma Natural Mas depois O homem Começou A A provocar Esse incêndio Para poder limpar Grandes áreas Para cultivo O garimpo Foi um grande Problema também Porque eu não sei Se vocês sabem Para evidenciar Uma pedra Preciosa No rio O ouro Por exemplo Joga-se mercúrio E Esse mercúrio Entra em contato Com a pedra Que tem ouro E Deixa ela mais evidente Na peneira E esse mercúrio É extremamente tóxico Então Vocês estudaram A bioacumulação Entre os problemas Ambientais Então O ser humano Acaba sofrendo Muito com isso Porque ele se alimenta De um ser vivo Que já está Contaminado Por mercúrio Que se alimentou De um outro ser vivo Que está Que está Contaminado Por mercúrio Então existe Um acúmulo De mercúrio Muito grande No organismo Pecuária Criação De gado Então O homem Começa A Fazer Incêndios Intencionais Para limpar A área Para depois Criar gado A monocultura Principalmente De soja E grãos Então O cerrado A região do cerrado É grande produtora De soja Que é um produto Muito querido Por Por várias culturas Um dos carro-chefes Da agropecuária brasileira Da agricultura brasileira É produzido em larga escala No cerrado E abertura de estradas Para escoar Essa produção Porque A produção É no cerrado Volta lá Volta lá A produção É no cerrado Mas o escoamento Dessa produção É no litoral Então precisa ter estradas Que liguem lá O estado de Goiás Aos portos E isso foi um impacto ambiental Um problema ambiental Nesse bioma Beleza? Mata Atlântica Esse mais conhecido Esse que é o que a gente vê De cara É esse que preenche A região Do litoral Brasileiro Pode passar O bioma A Mata Atlântica Ela é Eu vou tratar tudo Como Mata Atlântica Mas ela é subdividida Em três grupos Passa um para mim Por favor Agora falta um Nessas duas primeiras Nessas três primeiras fotos Eu tenho os campos De altitude Que é a floresta Amazônica em si A floresta Amazônica Não Desculpa A Mata Atlântica Em si Aquela mata Que a gente vê Quando a gente está Indo para a praia Que tem bastante Bromélias Que são essas plantas Que vivem Sobre outras plantas Sem sugar Nenhum tipo de energia Delas Elas só vivem ali Que é essa primeira planta Depois eu tenho Essas duas outras fotos Ao lado Eu tenho A floresta A Mata Atlântica Embaixo Essa graminha Que fica bem perto Da praia O nome dela É Restinga É o restinho De Mata Atlântica E nessa última foto Eu tenho O mangue O manguezal Muitos animais De água salgada Vão para o manguezal Ter seus filhotes Porque é uma água Mais calma Com uma quantidade De predador menor Com Águas com temperaturas Mais amenas Então Em alguns livros Vocês poderão ver Que o manguezal Eles vão utilizar O termo que é O berçário da vida Então Alguns animais Saem da água salgada Vão lá Para esse manguezal Uma água mais quentinha Mais morninha Ter seus filhotes Vão botar seus ovos E depois retornam Para a água salgada Então Ocupou No passado Ocupou A região litorânea brasileira Ela é parecida Com A floresta amazônica Por isso A confusão Muitas vezes Então Mata Atlântica Oceano Atlântico Litoral Ela tem outros Biomas Ecosistemas Seriam os campos De altitude Que é a floresta A mata Atlântica Em si As restingas Que são Aquela faixa De vegetação Que fica entre Que geralmente É o início Da praia Fica ali próximo Da areia Aquela gramínezinha Aqueles coqueirinhos Árvores baixinhas E os manguezais Que ficam um pouco Mais para dentro São aquelas regiões Mais pantanosas Tá? Muita biodiversidade Alguns estudos Indicam Que provavelmente Seja Tão ou mais Biodiversa Do que A floresta A mata amazônica O bioma amazônico E provavelmente Seja A que tenha A maior quantidade De espécies Endêmicas O que é uma espécie Endêmica É um tipo De ser vivo Que só vive Naquele lugar Provavelmente Tenha Uma quantidade De seres vivos Exclusivos Da mata Atlântica Muito grande Então Por exemplo Só corresponde 35% Das espécies Existentes No Brasil Só de planta Tem muita bromélia Então é uma região Bem biodiversa Também Pode passar Problema ambiental Primeiro Dentro Os outros portugueses Chegaram Primeira região Que eles começaram A destruir Porque é aquela Que está mais próxima Do mar Então A pressão A extração Do pau Brasil Foi o primeiro Grande problema Ambiental Que a gente Teve Depois a pressão Urbana Porque precisamos Matar Para construir As casas Isso desde Da colonização Europeia Até hoje Ainda é uma Região muito Visada Para Habitação E a comercialização Legal da fauna E da flora Tem muita Biodiversidade Tem muito animal Colorido Tem muita planta Bonita Com flores bonitas Então Existe essa Extração Ilegal E comercialização Legal Dos seres vivos Que vivem Na Mata Atlântica E como são Da Mata Atlântica E as pessoas Que compram Também são Então elas não Têm tanto problema De adaptação Com o clima Por exemplo Que seria Diferente De eu pegar Uma planta Que vive Na floresta Amazônica E trazer Para a região Sul do país Da floresta Amazônica Tem uma Adaptação Melhor Pantanal Região Centro-Oeste Também Um pouco Mais afastado Mais próximo Ali do Paraguai Da Bolívia Coladinho Com o cerrado Pode passar Região Mais alagada Enquanto eu tenho O cerrado Super seco Eu tenho O Pantanal Super alagado Muita Muita região Alagada Pantanosa Pantanal Pântano Pode passar Lembra um pouco O Manguesal É um bioma Pequeno Mas ele é o que tem A maior planície Inundada Do mundo Então a maior Quantidade De Planície De um lugar Plano Envolto Por água É o Pantanal Ele tem Basicamente Como é que eu posso dizer As estações Do ano São bem definidas Então eu tenho Muito calor E chuva No verão Muito frio E não seco No inverno Seis meses E seis meses Ele ficou O Pantanal Ele já está mais coladinho Ali na floresta Amazônica Tá As plantas Também São mais espaçadas Não é uma floresta Muito densa É uma região Que Como tem Muita água Eu tenho Eu tenho Uma Disposição Uma quantidade De De nutrientes Abundantes Muitos animais Muitos pássaros Vão pra lá Botar os seus ovos E fazer os seus ninhos Principalmente O Tuiuiu Que é aquela Aquela ave branca Que estava na foto anterior Também tem muito jabuti Muita cobra Muito réptil É aquela região Que quando a gente Lembra lá Sempre tem o jacaré Nadando por entre Esses charcos Por entre esses pântanos Pode passar Então vamos lá Problemas ambientais A pecuária extensiva Emulação A mudança Então eles mudam A fauna nativa Pra pasto Pesca predatória E caça Caça o jacaré Então Também caça ilegal E pesca ilegal Muitas pessoas Que gostam de pescar Vão pra essa região Pela quantidade Pela quantidade de peixes Que tem Pela diversidade Pelo tamanho dos peixes Que se encontram lá O garimbo Também foi um problema Porque Pela contaminação Por mercúrio Pela erosão Do solo Também Que é quando o solo Começa A se deteriorar E cair no rio Migração Desordenada A mesma Basicamente A mesma coisa Que aconteceu lá No cerrado O fogo Também O homem começou A ser utilizado O fogo Pra limpar Os campos Má administração Das lavouras E erosão E utilização De biocidas E fertilizantes Contaminando os rios Que é pra lavoura Matar praga E adubar a terra A cana-de-açúcar Foi um problema Também Por conta Da utilização Desses biocidas Que são Insumos Que servem Pra matar Pragas E a produção De monocultura Basicamente Da cana-de-açúcar Foi um grande Problema ambiental Da região Beleza? Pode passar Pampa O pampa Ele fica ali Na região Do Rio Grande do Sul Ao sul Do Rio Grande do Sul Ele é um bioma Menorzinho Pequenininho Ele É super Simplesinho De entender Super Tranquilinho Pode passar A gente nem tem Tantas informações Quantas são Essas regiões Planícies Planas Cheia de grama Isso é um pampa Pode passar Também conhecido Como Campos do Sul Campos sulinos Então geralmente É grama Planta pequenininha E tem uma região E tem uma temperatura Fria Uma característica Interessante Vocês sabem De qual região Do país Ou da América do Sul As melhores carnes São consideradas As melhores carnes A carne vermelha A carne do Rio Grande do Sul Não é argentina Não é argentina Isso Exatamente Toma Pai é monstro Então Pai é monstro A argentina Também é formada Por pampa Tem uma partezinha Dela Que tem essa região Dos pampas Também A carne do Rio Grande do Sul Também Ela é uma carne Considerada Nobre Por quê? Imagina o boi Vivendo Volta lá na foto Nessa região Assim Cheia de grama Não tem morro nenhum Tem morro Tem comida à vontade Né? Tem comida à vontade E não tem esforço nenhum Então O que eu quero dizer com isso? Os pampas Eles Serviram por muito tempo E servem ainda Para Para a pecuária E por que a carne É considerada melhor? Ela é mais macia O boi não se torna Sarado Ele não fica musculoso A carne não fica dura Porque ele não faz esforço nenhum Agora imagina um boi Sendo criado Lá na caatinga Que tem que subir morro Descer morro Pegar a grama Que está entre as pedras Mais difícil A vida dele Né? Oi? Os bois da caatinga É tudo seco Que quase não tem comida lá Então São São Mais sequinhos Né? Aliás Né? Eles até Utilizam De um modo geral Não existe Grande produção Pecuária Na caatinga Geralmente Quem cria Boi lá Ou cabra Enfim Cria um pouquinho Lá no terreninho dele Não tem Venda de larga escala Que a carne Não é considerada Boa para o paladar Para o resto do mundo E por quê? Porque o animal Sofre muito ali Né? Ele precisa Percorrer longas distâncias Para tomar água Ele precisa Percorrer Uma distância maior Para se alimentar E isso tudo É como se ele estivesse Fazendo uma série De exercícios físicos E esses exercícios físicos Vão deixando a carne Mais dura Já nos pampas Não Nos pampas Eu tenho Uma vastidão De grama Aí Nem morro Tem Ele fica andando Em linha reta Comendo o dia inteiro Então fica gorda A carne Fica macia Pode passar O grande problema Ambiental É esse A agropecuária Porque O ser humano De modo geral Eu acredito Que isso esteja Mudando Mas o ser humano De modo geral Há anos atrás Ele simplesmente Se preocupava Em produzir E não como Era produzido Acho que essa concepção Muda um pouco De uns anos Para cá Não sei se vocês Têm visto Notícias Tratando de países Que se recusam A comprar Produtos Desculpa Foi alguém que Acho que deixou Bater a porta No corredor Do prédio Países que se Preocupam Não compram Produtos De países Que não Seguem Normas Ambientais Vocês viram Eu falando De alguma coisa Sobre isso Algum país Falou assim Não Eu não vou Comprar Seja Desse País Porque ele Não segue Normas Ambientais Então Hoje Você ser Ecologicamente Conceituado É importante Inclusive Para a economia Do país Nós estamos Passando por isso O Brasil Está passando por isso Alguns países Ameaçam Não comprar Produtos Brasileiros Produtos Que Tradicionalmente Nós comercializamos Tradicionalmente Países que Somos Reconhecidos Pela venda Desses produtos Alguns países Ameaçaram A não Comprar Se o Brasil Não obedecer Determinadas Normas E regras Ambientais Então Aquela Aquela Disparidade Que a gente Tratava Antes De Tem que Devastar Para economicamente Crescer Essa Lógica Já não é Verdadeira Atualmente Grande parte Dos países Valorizam Clientes Que Além de Produzir Preservam Beleza Aí eu tenho Um mapinha Geral Da distribuição Dos biomas Alguém tem Alguma dúvida Alguma colocação Para fazer Professor Não tem aquela Área Da mata Atlântica Perto do Litoral Ela não Se assimilha A Pampa A Restinga Sim Se parece Que a Grameira Mais ampla De grama Sim Parece Mesmo A grande Diferença É essa É que O O Pampa Ele está Localizado Em uma região Mais central Do estado A Restinga Nada mais Era do que O final Da floresta Da mata Atlântica E o início Do oceano E o início Do oceano Atlântico Mas Elas se parecem Sim Tá bom Mais alguma dúvida? Professor Pode falar Não, pode falar Vitor Não, fala aí Pássica Vai demorar Fala aí Rapidão Professor Lembra 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 Do fogo Que teve Lá na Mata Zônica Sim, lembro Então O que Aconteceu Ali Foi Foi tipo Ele pegou O fogo Por pegar Ou foi O ser humano Mesmo Na floresta Amazônica Foi o ser humano Ah, sim E eles pegam Tem muita água Na floresta Amazônia Eu não estou dizendo Que foi criminoso Ou não Isso Hoje Eu não consigo Afirmar Mas Por exemplo As pessoas Que vai lá É tipo Ficar lá Fazer aquelas Barracas Tal Eles colocam fogo Lá Para se aquecer Isso atrapalha? Então Se ela conseguir apagar Para não alastrar Não Se fosse localizado Não tem problema O grande problema É o seguinte A floresta Amazônica Ela é muito úmida Lembra lá Do vídeo Que eu passei Logo no início Do ano Para vocês Além do rio Amazonas Que corta A floresta Inteira Eu tenho Muita água Em forma De vapor Que sobrevê A floresta Amazônica Também Então É muita água É uma região Muito úmida Para pegar fogo Sozinha Diferente do cerrado O cerrado É muito seco Muito seco Ele pode pegar fogo Sozinho Com raio A propagação Ela é mais fácil Na floresta Amazônica Não é Na floresta Amazônica Teve incêndio Em larga escala Ele começou Pela mão Do homem Se é criminoso Ou não Aí é outra discussão Entendeu? Entendi Obrigada Professor Oi Mas as queimadas Na Amazônia Não acontecem Desde os primórdios Em larga escala Não Oi A maior Tempão Atrás Já não Não Queimava Em larga escala Em larga escala Desde que a floresta Está estabelecida Como ela é Não Na floresta Amazônica Não Mas tem outra pergunta Tem a ver com a caatinga ali O que é O que é O que é O que é Problema ambiental Para uma região Pode não ser para outra Vamos lá Voltar O Cerrado Pegar fogo Controladamente De vez em quando Controladamente Por ações ambientais E tal É até interessante Para algumas espécies Porque Algumas espécies De plantas Acabam sendo queimadas E os sais minerais Voltam para o solo Algumas sementes Precisam passar por esse fogo Para poder germinar Então O fogo Traz uma certa Renovação No Cerrado Na floresta Amazônica Desde que ela é Geologicamente Estabelecida Como floresta Amazônica Eu tenho uma quantidade De água Muito grande Então é sempre Muito úmido É muito difícil Pegar fogo Numa região úmida Então é assim Mas eles não iam Conseguir colocar fogo Daquele jeito Facilmente nela Então Por ser úmida Não O que O que Uma das hipóteses Levantadas É o que eles chamaram De dia do fogo Porque assim Aconteceram vários incêndios Em locais Diferentes Em momentos muito próximos Então Uma das hipóteses Levantadas Eu Nem me aprofundei Muito no assunto Mas Uma das hipóteses Levantadas Seria essa Pessoas Ou aglomerações Combinarem De fazer Como se fosse Um protesto Agora Por exemplo Igual Alguém Perguntou Como a gente Não vê o rosto A gente não sabe Quem foi Uma pessoa Que vai fazer Um acampamento Coloca Ela faz Uma fogueirinha No meio Da floresta Para se aquecer Dificilmente Pode ser que aconteça Mas dificilmente Ela se torne Um grande problema Porque a floresta É tão úmida Que aquele fogo Para se alastrar Vai ter muita dificuldade Porque Para o fogo Que elas trazem Precisa consumir Toda a água Que está Ao redor E depois Queimar Professor Quem foi o causador Dessas queimadas Aí? Foi os garimpeiros Pá É Alguém Alguém Interessado De alguma forma Na exploração Da floresta Amazônica Nessa Nessa exploração Porque assim Também Tem Tem Algum Alguns setores Isso infelizmente Está acontecendo Alguns setores Que pensam assim Quando a gente fala Dessa exploração Exagerada Não quer dizer Que a floresta Amazônica Não tenha que ser Explorada É riqueza É Biodiversidade É remédio Né? É dinheiro Para explorar Mas essa exploração Ela precisa ser consciente Ela precisa 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 Professor Essas pessoas Que moram Perto de fábricas E lagos Elas têm Muito problema Respiratórios Não tem? Por causa da fumaça Que sai da fábrica E isso Tipo assim Atrapalha No tanto de Tipo Ela vai Por exemplo Vai viver Até os 50 anos Por causa que ela Está morando Muito perto Da Da fábrica Provavelmente A propensão A desenvolver Doença A probabilidade De ela desenvolver Uma doença Respiratória É muito maior Quem vive na região De Cubapão Por exemplo Quando está indo Para o litoral Tem muita fábrica Verdade Minha prima Mora lá Fica morrendo Todo dia Então É fumaça O tempo todo Aqui na cidade De São Paulo Também A poluição É muito grande No estado De São Paulo É absurdo Também Tanto é que As ITs Da vida A gente É Top Todo mundo Tem uma Pelo menos Uma IT O RINIT O SINUSIT Por exemplo Aqui em Guaianazes Tem a fábrica De papel As pessoas Que moram Ali Perto Está correndo Um risco Também Não corre Sim Se essa Fábrica De papel Ela Ela não For Como é que eu posso dizer Ecologicamente Correta Se ela não Fizer O trabalho Dela De forma Que diminua Esses riscos A pessoa Que mora Próxima Ela tem Uma probabilidade Maior De desenvolver Um problema Respiratório Sim Qual que é o lugar Professor Que aqui no Brasil No caso Que tem essa Maior taxa De você ter Tipo uma vida Mais saudável A região Sim Santa Catarina Paraná Tem Índice de desenvolvimento Humano Que a gente chama Muito bons São regiões Que aliam Saúde Escolaridade São regiões Que A expectativa De vida É maior E economicamente São São mais caras Eu acho São 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 regiões Um pouco Mais elitizadas Né Eu não sei Se a gente Pega Por exemplo É A colonização Feita Nessas regiões É Colônia de italiano Colônia de alemão São Colônias mais Estabelecidas Na região Então É aquele Pedaço do Brasil Que lembra um pouco A Europa Vou mandar Vocês pesquisarem Aí na Na internet Blumenau Joinville Vocês olharem As casas É casa Gramado É casa Padrão europeu Então Eles Trouxeram Algumas características Europeias Para a região Então São regiões Com índice De desenvolvimento Humano Para a qualidade De vida Melhor Se não me engano No estado Não sei se é Grande São Paulo Ou se é No estado São Paulo São Caetano Tem o maior índice De desenvolvimento Humano Eu vou pesquisar Mas se não me engano São E está aqui Do lado Tem o índice De desenvolvimento Humano Legal Tá bom Mais alguma coisa Professor Eu tenho Sobre a Caatinga Você falou Que foi Um pouco Da intervenção Humana Mas tipo assim Eu vi um documentário Que fala Que no deserto Saara Nem sempre foi Inferto Daquele jeito Todo Solo Fudido Solo Ferrado Quente Foi aí Um tempo atrás Uns 3 milhões De anos atrás Foi muito Tinha muita mata Lá Foi alagado É verídico Isso aí É verídico É verídico De 20 mil A 20 mil anos Ele muda É então É assim O que hoje É extremamente Seco Geologicamente A terra passa Por esses processos Cíclicos E de mudança Sempre Sempre foi assim O que está acontecendo Ou o que o ser humano Percebe É que esse processo Que antes demoraria Milhões e milhões De anos Está acontecendo Em menos tempo Então Até por isso Muitas vezes A gente tem Uma certa dificuldade De compreender Por exemplo Aquecimento global Mas quando a gente Está falando De aquecimento global Eu não estou falando Da terra Fritando Eu estou falando De um grau a mais No planeta Que vai mudar A vida de um ser vivo Que vai mudar A vida do ser vivo Que se alimenta dele Que vai mudar O nível do mar O nível do mar Vai subir Em determinada região E isso Esse efeito Em cascata Vai acontecendo Mas o deserto do Saara Geologicamente Provavelmente Ele era uma região Com uma grande biodiversidade Mas aí Devido às questões Geológicas Ele foi mudando Naturalmente Gradualmente Os seres vivos Que viviam lá Eles já não conseguiam Viver Nesse novo ambiente A Catimba Também tem Essa característica De Geologicamente Ter sido Muito diferente Provavelmente Era região Submersa Era uma região Que estava Abaixo do Era fundo De oceano Essa parte Da Catimba Provavelmente Há milhões e milhões De anos atrás Era uma região Que não estava Se a gente fosse Desenhar o mapa Ela não estaria Nem aparecendo Como terra Por aquelas formações Rochosas Que parecem Uma pedra Em cima Da outra Os geólogos Levantam Essa hipótese E tem outras Características Também Tem fósseis De peixe Numa montanha Muito alta Como é que foi Pará? Conchas 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 No monte A não sei Quantos metros Acima do chão Como é que foi parar lá? Então Acaba se levantando Essas hipóteses Mais alguma dúvida? Não, não, não Perguntas Lamúrias Eu sei que essa aula Ficou um pouquinho Mais técnica Assim Um pouco menos Discursiva Mas é o que eu precisava Desse momento As próximas aulas Eu quero fazer um pouco mais Dinâmico Mais nesse bate-papo Mesmo, tá? Vocês vão receber O cronograma fixo Das lives O cronograma fixo Do Dos formulários Para a gente ter Uma maior participação E maior efetividade No processo de ensino Beleza? Pode passar mais um aí? Mais um? Muito obrigado Pela presença De todos Tchau 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 Tchau